Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô com o meu namorado e a gente vai responder uma tag. Na verdade eu vou perguntar pra ele e ele vai ter que responder. O nome dessa tag é Escolha 1. Então tem duas opções e ele vai ter que escolher só uma. É isso aí, pessoal. Jaqueta de couro ou casaca de moletom? Jaqueta de couro. Rímel ou corretivo? Corretivo. Acho que é uma boa escolha. Você sabe pra que serve? Não. Mais. Oranges New Black ou Breaking Bad? Oranges New Black. Receber um buquê de flores ou uma caixa de bombom? Caixa de bombons. Já fica a dica. Eu também escolhi uma caixa de bombom porque o buquê de flores só é bonito. A tag é sobre mim, não é sobre você. Mas eu posso responder. Não. McDonald's ou Burger King? Burger King. É Burger King. Burger King. Burger King. É... Parmigiana ou estrago? Parmigiana. Parmigiana. Não, parmigiana, pessoal. Parmigiana. Preto ou azul marinho? Azul marinho. Senão eu vou ser contraditória. Filme de terror. Oh. É? É. Filme de terror. Novo? Filme de terror ou drama? Drama. Coelho ou porquinho da índia? Porquinho da índia. Boteca ou balada? Balada. Tuts, 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 tuts. Fanta laranja ou guaraná 4? Patrocina a gente, Fanta. Um evento, uma espinha grande E a amarela no meio do nariz Ou cabelo com caspa Puta Eu acho que a espinha é grande Não, cabelo Não, mas a espinha é grande, você pode cobrir Mas você usa boné E daí? Não é porque eu uso boné O meu cabelo tem que ter caspa, eu uso o Clearman Clearman, me patrocina Invece o Galo, Cláudia Leite Ai, que pergunta bosta Invece o Galo Ó a Dilma, do Nordeste Do Nordeste? Acabou É isso aí pessoal, agora eu vou jogar meu Fifinha Gente, ele é viciado no Fifa Ele só sabe jogar Fifa Eu não aguento mais Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo E é isso aí, fui! Um beijo e até...